que tem por objetivo incentivar ações de controle social dos recursos públicos. O que é isso? É o cidadão se organizando para fiscalizar o que o poder público está fazendo com o dinheiro que é dele. O dinheiro é nosso, emprestado, vamos dizer assim, dado ao Estado para que ele reverta aquilo. Para o bem da comunidade. E particularmente dos possuídos, dos mais fracos, dos menos protegidos. O cidadão se organizando para fazer isso. Então, uma experiência pioneira no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Bonito, no ano de 2000, levou alguns cidadãos daquela cidade ao final de um processo de um ano mais ou menos, conseguir a cassação do prefeito que estava desviando dinheiro público. Essa experiência se tornou conhecida, hoje essa rede se multiplicou, são mais de 170 ONGs no país, em diversos municípios, com esse objetivo. E a gente dá apoio, porque o IFC é constituído de servidores públicos como eu, que trabalham na área de controle. Seja no Tribunal de Contas da União, na Controladoria Geral da União e outros órgãos que trabalham no controle. E esses profissionais, voluntariamente, prestam assessoria a essas ONGs. É uma experiência que tem se multiplicado do país afora e que ainda não tem, vamos dizer assim, uma experiência inicial em Brasília, mas que está na hora da gente começar alguma coisa. Agora, qualquer pessoa pode se associar, quem quiser fazer parte, está em casa e fala assim, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, ou tem algum requisito para se associar a essa ONG? Não, não tem nenhum requisito, é só o desejo de participar mesmo, especialmente aqui em Brasília, quem quiser desenvolver alguma ação aqui, o que a gente pode fazer com a minha agência é orientar como isso é feito, ajudar a organização, mostrar os meios pelos quais se pode fiscalizar o poder público, compartilhar da experiência que já tem sido vivida, vivenciada por outras ONGs, Brasil afora, para que se inicie esse trabalho aqui na cidade. Você acha que tem esperança para o Brasil, para a cidade de Brasília, mas para o Brasil como um todo, nessa questão, qual seria a esperança hoje? Eu queria que você desse uma palavra para aqueles que estão nos ouvindo, porque às vezes a gente fica tão atordoado com um cenário que parece tão sombrio, mas eu queria que você trouxesse uma palavra de esperança. Você pode me pedir isso, porque se eu estou envolvido nesse trabalho, é porque eu tenho esperança, né? Tenho esperança, sim. Eu vejo um movimento crescente de privatização do Estado, ou seja, o tempo todo as pessoas querendo se apropriar dos recursos públicos, mas vejo, em contrapartida, um movimento crescente de cidadãos reagindo contra isso. A desproporção das forças é enorme. Quem tem o poder consegue, muitas vezes, abafar a ação desses cidadãos. Mas, à medida que esse movimento vai crescendo, tomando corpo, ele se torna uma força muito grande também. Então, as cidades nas quais os cidadãos já prevaleceram organizadamente em relação a ocupantes do poder público que se mostraram corruptos. São várias as experiências que a gente pode demonstrar nesse sentido. Então, nós temos esperança, não só por acreditar conceitualmente, mas por ver experiências bem-sucedidas. Então, eu realmente tenho esperança. Agora, eu acho que essa situação toda, ela é consequência da nossa omissão. Ela é consequência da nossa omissão. Como cristãos também. Como cristãos, notadamente como um cristão, como um servo de Deus. E, nesse sentido, eu acho que a identidade com Cristo nos leva a ter o interesse público. Interesse pelos outros. Interesse pelo que é de todos. E isso se manifesta no contexto brasileiro e brasileiro, de uma maneira muito forte, muito específica, no que diz respeito ao controle dos recursos públicos. Talvez nisso resida, hoje, o ponto central, a necessidade da nossa ação, a nossa luta para fazer desse mundo, mundo habitável, com justiça, e que todos sejam beneficiados por aquilo que é de todos. Henrique, nós agradecemos a sua presença conosco, hoje, no programa. Nossa oração é que Deus continue abençoando a sua vida, sustentando com a graça dEle, para que você continue firme nos valores do reino de Deus. E você, amiga, amigo, continue conosco, porque Deus ainda tem muito a falar ao seu coração. O amor que nos constrange. Este é o assunto do Palavra Amiga de hoje, com o reverendo Adail Sandoval. Ouvinte amigo, ouvinte amiga, que a graça do Senhor Jesus esteja sendo derramada no seu coração, no coração de sua família, em especial neste momento, quando nos propomos a proclamar a mensagem do amor de Deus para o seu coração e para toda a sua família. O texto que temos hoje para expor é o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. João 3, de 16 em diante, que diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Meu amigo, minha amiga, o amor de Deus. Falar do amor de Deus é uma das coisas mais agradáveis que nós podemos ter no nosso coração, podemos sentir. Porque Deus é amor. Deus ama. Deus ama você. Deus ama a sua família. Deus ama seus filhos e quer o melhor para vocês. Tudo o que Deus faz é grandioso. Você já pensou nisso? Deus não faz coisas pequeninas. Ele faz coisas grandiosas. Portanto, quando Ele ama, Ele ama de todo o coração. Quando Ele ama, Ele ama infinitamente. Quando Ele ama, Ele ama eternamente. E quando Deus dá, proporciona uma bênção, Ele dá também de todo o coração. Quando Ele salva, salva completamente. Salva eternamente. quando Ele salva, salva de uma vez e para sempre, para nunca se perder a salvação. Senão, não seria uma obra de Deus. Seria obra de homens. E as coisas que os homens fazem é que são finitas, limitadas, restringidas pelas circunstâncias, pelo tempo e pela sua mente finita, a mente do homem. Esse texto é um texto maravilhoso porque ele começa assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, amou toda a humanidade, amou todos os homens, todos os seres humanos, todas as criaturas no Brasil e em todas as partes do universo. Lutero disse que esse texto de João 3,16 é a Bíblia em miniatura. Se pudéssemos medir esse texto, nós não teríamos no mundo qualquer instrumento de mensuração que chegasse a esse ponto, embora a tecnologia tenha chegado a níveis assustadores. Mas você podia perguntar se Deus é amor, é esse amor infinito, eterno, grandioso, incomensurável, inigualável, por que existe tanta miséria?